eu acabei de ser sequestrado o que vai dar aqui mano tá aqui para o carro entra no carro e a gente passou o cinto vai entrar no carro ele no carro ali a gente está de cinto em que carro mano deixa o cara entrar mano põe o cinto em põe o cinto que é o bergui se ficar de comediazinha vai tomar suave parceira suave que esses caras vão fazer ele sabe que eu sou da milícia caramba pipoco lá para o outro lado eu acho que eu não vou ficar vivo na sala vai tomar bala falar o que mano falar que ele não eu tô quieto mano que ele comprou a cara para fazer ah é o belly funk né eu esqueci cara sequestrou um monte mano meu deus do céu que eu sou um de cada facção provavelmente agora você vai ajoelhar um do lado do outro aí como que ajoelho eu esqueci como é que ajoelha só falar que você vai apertar tem barra cá ajoelha aí também eu tô pondo uma máscara em cada um aí é uma máscara em cada tranquilo tranquilo cara os cara para se fizeram arrastão lá foi três aí eu tô achando que esses caras vão fazer algum assalto velho e aí o que que vai acontecer com nós aqui tio vai deixar nós parada aí vai deixar nós aí abandona nós não mano deixar nós sozinhos aí não por favor não não calma o que que você disse o que que aconteceu com nós aí tio não me mata não mano não o senhor vai me estuprar senhor vocês estão fazendo arrastão aí na cidade tio caladinho vocês aí caralho que os caras pegaram um de cada um que eles foram vendo velho foi aleatório essa porra e vai lá que eu sei o verdinho cabelinho verde vai a máscara você também tá de capacete mas assim mas como é que eu vou botar mas qual com a mão amarrada aqui ajoelhado tio como é que eu vou colocar eu tô com a mão amarrada aqui tio não tem como não tem como você foi o mágico você assim aí você você a máscara tá por aí ela vai abandonar nós não né moço por favor vou botar pra ficar quietinho ele acha que é mas mano uma tartaruga ninja mano aquele ali é o donatelo eu tô acertei mas ele não põe na sua boca você fala demais eu vou cortar sua língua parceiro eu acho que é melhor ficar quieto né enquanto ainda por enquanto ainda posso falar porra tá foda hein vai geral sem gracinha difícil contar piada essa hora o senhor senhor tem negociação aí não não tem como negociar isso aí não negociar essa soltura aí mano a gente vai negociar mas daqui a pouco os pênis lá pode crer filhos da puta a gente como você vai ser solto aí se a polícia quiser mas se ela colaborar você vai ser solto certo entendi entendi esquema de boa mas se não colaborarem mano você já sabe né não é uma vó eu conheço a polícia a polícia boa se ela for mesmo como você falar vai dar tudo certo deus quiser mano eu tô fudido vai ai meu deus do céu tava indo fazer um dinheirinho cara tava nem gravando os caras pararam do nada tio pegou um de cada uma porra eles vão fazer um assalto mano por isso ó aí sequestraram três para levar estava no meio tanta gente no servidor foi nós três aí já chamaram a polícia ela já falaram já no site é mano bagulho tá louco para nós em velho e aí é da e aí é da mordaça tá conseguindo ouvir nós e acho que aquele cara de caiu mano como é que que vai dar isso aqui velho nós que a gente não pode ficar um tempo parado aqui eu acho e ela policial já tá vindo já segura o refém e aí porra tava tanto de boa ia fazer meu dinheiro a ueli meu deus eu vou morrer socorro socorro você conseguiu tirar o mordaça da boca mas conseguiu cuspir aqui mano ele ficou mal colocado por causa da máscara que o cara idiota você não sabe botar cuidado mas se ele ouvir vai dar um tiro longe de mim tem a a imprensa tá aqui mas quando ele copra cara esse só queimando a minha cabeça e meu joelho aqui vai tá quente aqui galera tá cuidado aí para não acontecer de vocês aconteceu um derrame aí vocês acabarem saindo da cidade mas a gente tem que dar um levantado o senhor o joelho tá queimando aqui senhor o chão tá muito quente não tem nenhuma sombra para nós aí não senhor uma sombra não não vai ter que ser aqui mesmo certo certo quando vocês estiverem prestes a dar um derrame podem levantar para não ok acho que esse só vai dar um derrame nós e olha eu nem tinha essas paradas de derrame agora vou ter derrame por causa dos banidos toda hora esse cara fica mandando uma mensagem fora de arrepia que troço chato tomando culpa os caras acham que é chate essa porra que que vai cara tem um cara armado tá mirando a sua cabeça meu Deus do céu perguinho daqui a pouco vai acabar a gasolina nesse helicóptero aí mano tomara cara acho que você já toma muito sol véi tá até meio queimado assim véi eu sou assim mesmo porra que sopa filho da puta meu Deus do céu cara meu saco tá coçando e agora véi manda aqueles caras coçar pro céu você é doido eu tenho medo de morrer mano então passa o saco no asfalto porra cadê esses caras mano essa polícia te vai chegar não é tô fodido aqui nesse lugar véi aquele ali é muito imperativo mano sim 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 olha lá ele fica rolando se mexendo véi meu Deus parece um poço ele mexeu a moto um metro só véi sim deve ser para ver se os polícia vem aproveita que não tem ninguém aqui perto eu não entendi mano eu não entendi o que ele tá fazendo não véi pode ser herói acho que a gente vai ser resgatado eu não ouvi nada o capacete não deixa eu também alô alguém aí eu preciso levantar minha vontade é sair correndo seis marcados e mais nós sair correndo pesado o que é isso o que é isso ele é mágico ele é o mágico ele é o mágico de horas meu Deus é um milagre ele é o macumbeiro ei senhor ei senhor eu tô com sede isso aqui tá virando tortura tô com sede só pode tirar minha algema valeu pode vai jogar esse tabaco fora se a polícia vinha o senhor 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 só uma pergunta posso jogar meu tabaco fora aqui velho se a polícia vinha ela vai me pegar mano dá uma livrada aí ah quem mandou fazer coisa errada não não pode o senhor também tá fazendo coisa errada mano só uma livrada aí pode pode jogar não vai ficar que isso mano porra de boa de boa de boa deixa eu beber aqui você não quer fumar eles não não dá mano não dá só fazer isso eu vou morrer mano então tá bom então pode acaba de beber aí acabei de beber fazer o que que isso eu vou falar que foi eles que colocaram no meu inventário eu vou falar que eu vou falar que eu vou falar que eu vou falar que eles colocaram no meu inventário pra me imprimir eu vou falar que tô com fome ai olha que ele me salgava fazendo um jogo na cara dele você vai morrer porra acho que agora não preciso te falar baixo não acho que não tem ninguém de perto é que daqui a pouco eu vou levantar eles e correr ninguém vigiando nós cara eu tô vendo isso mano tô fitando aqui não tem ninguém olhando nós cara só tem aquele cara ali embaixo ali cara só tem aquele cara ali embaixo ali cara aquele ali embaixo acho que é bom cara não mas calma calma vamos dar uma fitada pra ver se não tem ninguém também nas casas mano é deve ter alguém nas casas aí mas a gente não pode ver nada porra a gente tá com visão turfa você esqueceu? botaram parado no nosso rosto meu mas a minha mascara é furada aqui ó é eu tô com um óculos aqui né mano ó é tá até de óculos como é que não tá vendo deixa eu ver esse óculos aqui ai tá voltando tá voltando é logo mágico mágico o cara fez a moto sumir do nada ali alguém aí quer água comida tá precisando eu ainda preciso de uma comida mano no momento não então tá levanta aí você mas não tem comida aqui não senhor se eu viar ou eu... aí valeu ele tem treinamento ninja tá tratando com ninja você é da DA eu tinha colocado um pano na sua boca mano você é da DA eu não ele tá louco ele sabe que eu sou da DA ele não vai me deixar sair vivo mano fodeu tá difícil essa polícia mano carai vai que a polícia tá em ação com outra coisa acho que agora que eles vão pra cá porra cadê essa polícia velho caralho meu joelho tá ficando carne viva aqui velho meu Deus do céu cara de cabeça ali cadê a polícia nessa porra bando de coxinha do caralho tá que pariu mano é por isso que não dá pra confiar em polícia mano tô achando que eles mataram a polícia velho tá foda hein só que se eles matar a polícia com tem que eles vão nego como eu acho acho que eles não mataram não o cara caiu e morreu ali boa boa menos um menos um o cara caiu e morreu aonde 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 ali ó perto do carro entre a escada e o b eu acho que eu vou avançar mano menos um menos um menos um menos um eita porra tem que levantar tem uma ameaçadizinha vermelha ali ó eu vou rir mais pra trás aqui cada vez mais pra trás vai tomar uma bala na testa daqui a pouco velho eita porra alguém caiu aí também mano eu acho que alguém caiu eu vou tá lá atrás caído lá lá no fundo lá acho que alguém o que é o que mano acha que alguém o que que você tinha falado ah nem fudendo aqui vai entrar no Brasil tá vendo Samu Samu mano que Samu na vida outro vazou outro vazou mano 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 lá atrás é o cara vai meter bala nele mano quer tentar tem um cara aqui atrás de nós mano que Samu que ver dois caras joelhados assim não vai falar pra polícia mano caralho o cara foi embora mano caralho o cara foi embora caralho o cara foi embora velho caralho eram boteídos juntos eu não vi caralho na hora que eu vi ele já tava lá embaixo correndo ó o pipoco ó o pipoco caralho é o pipoco mano os cara não viram ainda que o cara vazou daqui mano se da puta vão matar nós velho cadê o outro refém pra onde que ele foi rápido o cara vazou lá pra trás lá ó o cara da ODA o cara da ODA fica com ela eita porra o outro caiu ali que eu vi nunca mais nossa senhora acho que já era aquele cara não vai pegar mais o outro não velho o que tá acontecendo aí parceiro cadê polícia porra eu só vejo o SAMU mano não é porque um cara aconteceu um bagulho ali aí eu vou ajudar o cara o outro sai correndo mano vai tomar no cu velho aí é foda né mano tinha um cara lá em cima não conseguiu ver ele mano aí foda metendo esporra ainda no cara que tava em cima o cara não fez nada de errado ele levantou e saiu correndo ninguém viu ai meu Deus do céu que que vai dar isso mano meu Júlio já tá em carne viva aqui cara isso que é foda ser minerador é foda também tava minerando as paradas meu Deus o cara vai meter bala ué ué tá faltando por aqui ai que você levantou ih rapá não deu muito certo não a fuga do cara aí mano não é que eles são mágicos tem bala de cristal eles sabem onde essa pessoa tá velho que isso velho nessa porra velho nessa porra agora que isso mano você te correu por mais de um minuto e conseguiu ainda não tô vendo cadê esse amor a vida que tá um monte que chegou com a ponta do carro não sei se tá fugindo cadê esse morar a vida que como assim vocês fizeram mole fizeram mole o cara foi embora é deram mole pra caralho tio vocês são burro o cara ficou de costas o cara fugiu filho nem essa de amor a vida não o cara vazou e ninguém viu lá se tivesse um cara armado ponta na cabeça dele fugir até que vale vacilaram sim sim eu vi escolar você também pô correu pra caralho e conseguiu ser pego ainda não não cara então tem bola de cristal mano aqui tem helicóptero caralho mas eu tava escondido mano é mano um tampou na boca de cada um não fala mais nada tá mas não faz sentido nenhum ele só saiu correndo aqui e falou que tá tampado que porra é essa? tem que ir em cada um não ele tampou mais ou menos ele tampou mais ou menos que porra é essa aí que tá chegando mano eita porra que porra é essa aí mano um carro forte caralho o cara saiu correndo na frente boca tampada não existe essa porra não ele vai um e um certinho tampa a boca não foi arp certo não vou continuar falando essa porra vou morrer aqui fi 40 minutos de vídeo já pra vocês provavelmente já tá bem plenos conseguiu tirar pra mim tá 40 ele conseguiu tirar a mordaça da boca não tô conseguindo tá piorando piorando ah mano já era isso aqui fi eu tô achando que a gente vai tomar uma bala caralho policial vem com uma fauna ali nas costas caveirão avançando caveirão tá avançando olha o caveirão então você vai com eles aqui policial pode pode ir pode ir mais pra baixo por favor ali pode descer mais ali por favor você tava da última vez ali não não negativo vocês vão com esse veículo e voltam de e você pode pegar uma viatura lá não você pode ir lá aquele que seus companheiros estão ali beleza eles podem ficar você vem na viatura eles podem ficar ali pode vir os dois só que eu quero ver os dois carros aqui pode ir lá com eles e busca a viatura meu Deus do céu eles vão ficar só que você vai vir com a viatura bandido tá mandando ordem na polícia mano vai ter ser filha da puta com eles com eles pode ficar tranquilo que os reféns vão ficar tranquilo aqui desde que vocês não realizem nada de gracinha não façam nenhuma gracinha tá me esperando aqui não não seu companheiro já concordou e ele vai pegar uma viatura lá e vai vim com o meu zíper não 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 pode largar viatura e mandio tá falando pra polícia que ela tem que fazer mano olha a ideia disso então então é o seguinte pode ir nesse carro aqui busca lá nesse carro então eu vou precisar de vocês e a vida do reféns tá indo eu quero vocês aí do camburão que parem lá embaixo que fiquem lá embaixo isso isso aí tá bom aí tá bom aí já tá bom porra o cara caiu agora tem dois ali véi dois do medo acho que tem só pedir mais dinheiro agora bando de policial frouxo do caralho policial tá cagando de merda gente vou ser de roxo aqui levanta comigo e vai pra trás do camburão ali então perdão tive um derrame senhor tô levantando pode esse esse aí que não tá na ação pode abater ele abate ele que não tá na ação não beleza tranquilo tranquilo que isso o cara entrou lá no motorista mano a gente só tá botando os reféns lá dentro tá bom o reféns pode entrar lá no camburão entra lá tudo bem tudo bem vou te passar aqui o outro item e você mandou outro refén aí tá bom beleza vou tirar a melgema aqui senhor tira a melgema peraí o outro policial vai sair pra você entrar tira a melgema senhor vou mandar aqui o item pode atrair atrás melgema senhor melgema pronto manda agora o outro não dá pra entrar o talgemado senhor vou mandar ele mas eu quero todos os policiais dentro antes antes de eu mandar não tem porque a gente vai colocar os reféns pra poder depois a gente entrar tem gracinha a gente tem gracinha e aí mano tranquilo e aí velho tranquilo aí velho tudo bem com vocês aí e aí eu posso tirar a máscara não aguento mais eu não tô conseguindo respirar eu vou tirar essa máscara aqui pode tirar velho os caras fizeram alguma coisa com vocês aí sim mano tem um cara um deles ali colocou mais de 30 cigarros aqui no meu tênis aqui velho tá querendo me criminal cara vou colocar mais de que 30 cigarros botou droga nele relaxa relaxa aí cidadão vai dar tudo certo aí a gente vai ligar pros seus familiares aí também tranquilo beleza tem assistente social pra vocês aí acho que vocês vão conseguir sobreviver depois que passou por isso pê é uma coisa para abrir ele não tem que ir para ele não vai ver se você não vai para ele é eu vou deixar sem má vai 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 eu já tô no blindado meu pô ra cara aí tá o observador cara saindo ai seu policial eles me bateram tanto tiveram que chamar até um SAMU para me ajudar seu policial de tanto que me torturaram lá seu policial não vai falar nada vamos para a polícia vamos ver que que vai dar não sei se vai cair na minha história que botaram cigarro em mim eu vou falar que sim é ruim só acho que eu vou preso por causa de cigarro caralho meu caminhão ficou lá atrás mano puta que pariu Cuidado aí policial segura bem aí para não cair ufa acho que deu tudo certo aí cidadãos aí sim a polícia representou aí ajudou o cidadão cidadão de bem a polícia cidadão em primeiro lugar né depois que recupera isso aí tranquilo tem um policial seu bandido eu vou eu vou eu escutei o nome eles estavam se chamando pelo do seu nome tem um policial seu bandido como assim mano eu só sei que a gente conseguiu pegar a porta dos veículos deles aí e o veículo dele vai ser procurado aí pelo juiz aí um dos nomes deles é Ian seu policial eles chamando o outro de Ian pode sair do camburão aí ó mas será que dá para sair daí eu não sei eu não sei eu não sei não mas a gente tava na favela ali né aquela favela da favela aí você sabe se eles são de alguma facção rapaz eu não sei não mas a gente tava na favela ali né aquela favela da favela ali é de quem eu não sei pelas denúncias ali do TTC né a TTC que domina aquela favela então parte do princípio aí o senhor quer que eu tire esse capacete aí sim senhor é que eles colocaram uma cola aí que eu fiquei falando muito aí botaram a cola no meu capacete aí valeu pronto o seguinte galera a gente vai precisar aqui que cada um de vocês aí é o que aconteceu eles sequestraram a gente eu tava trabalhando eles sequestraram colocar a gente no carro levou a uma hora um deles morreu morreu não assim ele machucou né que é um telhado assim bem alto ele caiu aí ele chamou o Samu né o Samu ajudou ele lá que eu acho que ele tinha torcido o pé não sei beleza aí quando quando isso aconteceu não tinha ninguém dizendo a gente a gente tem que ter porque meu Deus do céu nessa oficial não tinha ninguém vigiando a gente eu queria ser ileso aí não deu certo aí porque eles me agrediram me machucaram e daí teve que chamar o Samu para cuidar porque eu tava com muita dor e aí eles se chamavam um chamou outro dia não sei se vai ajudar vocês a identificar eles futuramente um chamou outro dia e hoje já deixa anotado aí anota aí no nosso aplicativo lá no caso eu tô cagou o croc na testinha tá gravando tudo tá gravando a minha informação aí ó anota aí também pra gente saber já o nome aí qualquer coisa que a gente abordar os caras a única informação que eu tenho é a informação que eu tenho que eu tava meu caminhão aí do nada uma Lamborghini verde me parou deu um tiro no meu caminhão né furou meu pneu saiu um cara de dentro todo de verde e tava com o cabelo rastafari cara cabelo rastafari verde também essa é a única informação que eu tenho depois aparecer outro carro e os caras me levaram entendi tô anotando aí né depois de dar uma averiguada pessoal tá anotando e o senhor é a única coisa que você é que me abordaram não há dúvida está exatamente aí tinha mais um Corvette verde também um Corvette e aquela Lamborghini também os cara tem dinheiro é e tinha uma uma moto uma moto da uma ninja H2R preta sim aí um deles é mágico do nada a moto subiu não sei o que que ele fez é do nada a moto subiu hum entendi eu anota aí o sujeito também é mágico aí depois que a gente dá uma passada prefeita então é toda essa informação que vocês têm para ajudar aí até agora é eu tenho que tirar meu tênis aqui senhor que tá pergunta tem um monte de cigarro que que eles colocaram no meu tênis aqui o senhor pode atirar aí tom de pele senhor como senhor não entendi é que eles colocaram cigarro no meu tênis aqui para me incriminar aqueles não sei porquê né mas botaram no meu tênis aqui eu tive um mundo hoje não tira aí do do tênis dele do bolso também aí eu cheguei por daí eu sei que daí você tá parado aí não tá botando aí bolsa não usa nossa só tá no tênis ali qual policial e vocês aí também os caras colocaram coisa no bolso de vocês aí não 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 só botando bolso dele lá porque ele tá falando aí daí se quiser acusar eu tô dando uma revistada do senhor para ver que colocar o tênis aí eu cheguei também melhor vai que eles não viram alguma coisa que colocaram no bolso ué tem nada não senhor tem nada aí deixa eu ver uma olhada aqui no meu tênis aqui seu ouro tá intacto aí viu ainda eles não viram no meu bolso tem sim senhor tá aí tá mexendo aí aquele fogo do meu tênis aqui tem tabaco aqui seu ouro também tá aí tá aí agora eu cheguei não mexendo no ouro de ninguém caralho eu vou sair daqui depois ser preso limpar logo eu graças a Deus tá tudo certo ninguém morreu eu preciso mexer com cara tenta passar para mim aqui ó o cidadão aí como é seu nome mesmo cidadão meu nome meu nome é Tonhão vocês também sofreram alguma agressão aí exatamente tudo aí muito obrigado senhor Tonhão tem que fazer mais alguma coisa vai vai para a sala para tirar uma fotinha ali para a gente publicar lá depois aparecer no jornal também tudo aí senhor não sei o senhor sabe tem o jornal da cidade aí também a cidade não é bom aparecer aqui junto com esses esses guerreiros aqui né bateu no pau ria pronto é isso aí muito obrigado aí senhor se quiser aí qualquer coisa lembrar de mais alguma coisa para estar procurando a gente aqui na dp o que tudo bem senhor muito obrigado aí os caras estão liberados aí que isso que eu chamo Uber aí em choque ainda aí tranquilo beleza vamos cabalhar aí para o senhor rapaz os caras colaboraram falar para a polícia mesmo o cara botou o negócio no meu tênis caramba é velho agora tem que chamar um Uberzinho aí tem que saber o que é e pois é o que eles acreditado naquela parada do cigarro lá lá e nós falou que eles botaram em você o cigarro porque está falando demais e nós eles não botaram na o carro que ele vai ficar gostei do vídeo vídeo ficou grande mas não sei nem quanto tempo que ficou esse vídeo então deixa aquele like compartilha valeu falou fui